Olá, tudo bem? Eu sou Ana Beatriz Gomes de Souza e vou apresentar o artigo Aceivos Digitais sobre Ergonomia e Universidades Públicas Federais durante a pandemia da Covid-19. Esse artigo foi elaborado por mim e pela minha orientadora professora Rosiane Pereira Alves, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, as bibliotecas universitárias atualmente possuem acervo físico e digital e o fechamento das bibliotecas durante a pandemia da Covid-19 em virtude da prevenção à propagação do novo coronavírus possibilitou que as informações acessadas de forma eletrônica, ou seja, acessadas pela internet fossem mais utilizadas. Diante disso, esse artigo buscou descrever as medidas preventivas adotadas pelas bibliotecas universitárias brasileiras durante a pandemia da Covid-19 descrever o conteúdo virtual disponibilizado pelos sistemas de bibliotecas em especial com conteúdo relacionado à ergonomia e descrever as possíveis implicações de acesso às plataformas de bases de dados disponibilizadas pelas bibliotecas analisadas. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória com levantamento do conteúdo virtual disponibilizado pelas bibliotecas universitárias federais brasileiras. Foram selecionadas nove bibliotecas universitárias brasileiras e para o levantamento foram realizadas visitas aos portais institucionais de cada universidade federal. Em cada site, em cada portal institucional, foram identificados os sistemas de bibliotecas e em cada sistema de bibliotecas foram verificadas as plataformas de acesso à base de dados disponíveis. Em cada plataforma de acesso à base de dados foram realizadas pesquisas dos termos ergonomia, ergonomics, usabilidade e usability no período de julho e agosto de 2020. Para a construção do artigo também foram utilizados os dados de documentos que traziam medidas preventivas contra o novo coronavírus, pesquisados em maio e junho de 2020. Como resultados, as nove bibliotecas participantes da pesquisa suspenderam as atividades presenciais e também tomaram medidas para minimizar o prejuízo aos seus usuários, como, por exemplo, o congelamento das dívidas de multas por atraso em relação ao empréstimo de livros, orientação quanto à normatização de trabalhos acadêmicos por meio de e-mail e serviço de mensagem e também recebimento dos trabalhos de conclusão de curso, como monografia, teses e dissertações por e-mail. Em relação às plataformas de acesso de dados, de base de dados, aliás, todas possuem, disponibilizam em seus sistemas de bibliotecas, acesso a essas plataformas e também a repositórios institucionais. Foram encontradas 59 plataformas de acesso a bases de dados nos sites dessas nove bibliotecas universitárias federais. Dessas 59, 12 apresentam necessidade de realização de login para poder visualizar o conteúdo. Mesmo com essa necessidade de realização de login, de cadastro prévio, algumas delas permitem a visualização de parte do conteúdo. 47 dessas restantes, das 59 restantes, possuem acesso livre, ou seja, não precisa realizar cadastro para acessá-las. E dessas 47, 34 possuem conteúdo relacionado à ergonomia. Esse conteúdo encontrado é bem amplo e os tipos de arquivos em que é mais encontrado o tema de ergonomia são artigos, artigos científicos. Em segundo lugar, vem as monografias, teses e dissertações, com o conteúdo relacionado à ergonomia. Com relação ao uso das plataformas de acesso a bases de dados, elas são bem intuitivas e fáceis de usar. Como limitação desse estudo, encontra-se a não realização de testes de usabilidade com outros usuários. Esse estudo viu apenas a experiência e a visão da pesquisadora. Muito obrigada.